E que também produziu obras incríveis, como esse, Vilani, em todas as áreas. Ele fez uma peça, uma vez, num guardanapo quase. Alguém pediu pra ele fazer essa peça, escreveu, que é essa peça que a gente vai tocar. E é uma peça que chama-se Mourão, e que é baseada na maneira de tocar dos violinistas do Nordeste, que toca o florró, que é aquele violino que os holandeses levaram há 200 anos pra lá, e eles continuam existindo, tocando mal pra caramba. Mas é uma coisa que é muito característica da música, e ele fez uma música muito boa em cima dessa maneira de tocar. Nós vamos ouvir agora, só com as cordas, Guerra Peixe, Mourão. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.